Música Pessoal, Fashion Days está aqui de volta para a Timodas para mostrar a tendência do verão. Apesar de estar chegando, grandes coleções de inverno e outono, gente, não dá para negar as temperaturas altas. Aqui em Maringá, 33, 34, 35 graus e o pessoal não aguenta ficar em casa. Por isso eu murei looks legais para você sair à noite, porque a noite está fresquinha, está uma delícia. Muita coisa curta, porque é a tendência do verão e montamos aqui três looks para as festas. Esse aqui é um look de saia e blusinha, que é a grande pedida do verão. As saias com detalhes diferenciados, às vezes bordadas, às vezes o jeans com uma lavagem diferente. E nesse modelo com a franja, que é o retorno dos anos 20, que veio com tudo, em vestidos, em diversos formatos. E essa saia está um luxo no cru. Ela é um pouquinho mais alta, ela chega a vir aqui na altura do umbigo, então fica um tamanho legal nas pernas. E essa saia um pouquinho mais alta, deixa a silhueta feminina mais linda. Geralmente o pessoal está fazendo um joguinho, né? Essa saia com detalhes, com uma blusinha no cetim. Mas também ela já está um pouco batida, então o que eu propus aqui? Para dar uma quebrada, porque a saia é muito bacana, bem elegante. Então para você ir para um coquetel, para você ir para a balada, até para um jantar. Aproveita aquela mesma blusinha canelada linda, que você tem com renda, que também é a pedida desse verão, que você pode achar aqui na Paraty Modas. De diversas cores, eu escolhi o branco, porque eu imagino que você esteja bronzeada, não como eu, que não tenho mais tempo de tomar sol. Mas o que é bacana? Uma peça dessa, você pode aproveitar com shortinhos, com jeans, para o seu ambiente de trabalho, com um blazer, muito bacana. E jogando ela para a noite, fica linda, porque o detalhe da renda aqui no decote, as alcinhas finas, dá um toque bacana e elegância para a roupa. Joga um saltão, né gente? Que você vai arrasar com certeza. Agora esse segundo look, já pensando num compromisso mais sério, numa formatura em que você não é assim uma pessoa muito especial, por exemplo, a irmã da formanda, ou a mãe da formanda, ou a própria formanda, ou um casamento em que você não é madrinha, não é da família. Uma coisa assim, mais informal e ao mesmo tempo com toda elegância. Esse vestido no azul, um azul lindo, que é um azul muito apegada também do verão, e que vai se manter no inverno. Esse azul marinho ou azul bique, que é aquela mesma cor da caneta bique. Esse aqui está mais para o bique, está com um azul assim mais chamativo. Muito lindo, gente. Poderia ser um tomara que caia comum, mas não é. Todos esses detalhes aqui de drapeados no tecido, ele dá todo o toque e a elegância. Por quê? Deixa o corpo ainda mais feminino, porque esse drapeado aqui, vindo em direção à cintura, afina mais a sua cintura, tá? Esse aqui te dá uma impressão que alonga, e esse aqui pelo volume te deixa um seio mais bonito, maiorzão. Então, é um vestido ótimo, te deixa mais magra, mais alta, e com o seio bem bonito. É um show, a cor tá linda, joga um sapato nude, diversas cores também no azul fica bacana, ou jogar pra dar um contraponto na cor, jogar um coral fica lindíssimo. Você vai arrasar, adorei. Agora um vestido assim, mais pra uma senhora, que quer uma coisa fechada, muito bacana. Olha que lindo, gente, esse vestido do paetê no dourado. O paetê veio com tudo, mas esse é um paetê, por ele ter um tamanho de paetê menorzinho, ele é um pouco mais discreto, então por isso que eu já falei pra uma senhora, pra uma mulher um pouco mais clássica, tem um pouco de restrição de usar o paetê, e aqui a gente acha o modelo ideal. Ele não tem um decote profundo, tá? Ele é uma gola canoa, muito tranquila de usar, tá? O tamanho dele não é curto, fica até a altura do joelho, muito bacana. E olha que lindo, os diferentes cores de paetê vai formando flores, e que do douradão vai descendo pro lilás até chegar um azulado. É lindo esse vestido, dá um visual muito lindo quando você anda. E o cinto dele, gente, como ele é um vestido retão, você pode ver que ele é reto, ele já vem um cinto, tá? Que você depois dá pra ajustar no seu tamanho, e dá um toque legal pro seu corpo, fica bem ajustadinho na cintura, que é aquela tendência ladylike, que a gente já falou aqui no Fashion Days, que é de marcar a cintura, ficar ainda mais feminina e mais bonita. Agora eu vou arrumar pra você mais outros looks muito bacanas e já mostra. Pessoal, pensei em looks aqui bem versáteis, e que você pode usar elementos aqui pro seu dia a dia e jogar pra noite. Por isso pensei em calças sociais, que elas são lindíssimas, não naquele tradicional tecido grosso, mas assim, em tecidos mais encorpados e que tem um corte legal. Pensando primeiro no azul marinho, que tá lindo, essa calça da Sheck, olha que bacana. Ela tem leve desenhadinha, que risquinha de giz mais escura, bem leve, bem leve, bem leve, linda. Ela tem a barra um pouquinho mais curta, ela é cigarrete, e tem um corte italiano bem bacana, com bolsos, tá? Chega a ter o toque um pouco masculinizado da calça social, que ela é um pouquinho larguinha, mas ao mesmo tempo é feminina e é linda. Como que a gente pode estar adaptando esse look pra dois momentos? Por exemplo, gente, você tem o dia a dia corrido, e sempre sabe que rola um happy hour, aquele social de trabalho. Você pode optar, por exemplo, por um bode lindíssimo desse, da Sheck também, no nude, tá? Ele tem um decote um pouco profundo, mas ao mesmo tempo, esse excesso, esse drapeado muito lindo, ele esconde. Pode jogar com blazer, ou se você quer um look pra sair à noite, joga sem blazer, joga um saltão que você vai estar linda. Porque já que a calça é uma modelagem italiana, ela é um pouquinho larguinha, o bode justinho vai ficar ali. Agora, não gosta de bode, quer um look assim, mais a cara do trabalho mesmo? Vamos ver o que opção, olha que linda. Você joga uma camisa, mais a cinturadinha pra ficar bacana, com uma proposta de flores, com poás. Joga assim com uma coisinha, porque a gente tá no verão, que fica bonito. Olha que lindo ficou o azul com o azul. Resolvi combinar, porque geralmente o ambiente trabalha um pouco mais sério, tem mulher que não gosta de usar, mas poderia usar aqui outros tipos de estampas, poderia usar uma camisa branca, lisa, com colares legais. Dá pra brincar, gente. Ou seja, uma calça dessa é um coringa no seu guarda-roupa, e essa camisa ficou linda, com detalhezinho de poá na manga, com essas florzinhas pequenas. Linda, adorei essas duas opções. Muito versátil essa calça. A outra também, gente, segue a mesma linha, mas ela é no nude, tá? E ela é comprida, o tecido dela já é diferenciado, e ela não chega a ser uma calça fleca, ela abre tanto, mas ela é um pouquinho mais aberta. Linda, com detalhe na renda, um corte maravilhoso. Também vai ficar bonito no seu corpo, mas não vai ficar muito justa, porque as mulheres sabem que no ambiente de trabalho, não quer colocar coisa muito justa no corpo, então vai ficar bacanerma, a calça é linda. Então vamos pensar duas propostas. Um bode lindíssimo, com estampas do verão, que é estampas de flores, de bichos, olha que lindo, o beija-flor, tá? Ai, mas no trabalho não dá, porque é muito justo. Mas, gente, olha que bacana, não é decotado, você pode jogar com uma camisa, pode jogar com blazer, que você vai achar que também é a Paraty, que vai estar linda. Então, tanto pro inverno, você pode jogar com blazer, ou adaptar, ou pro verão, olha que lindo, você jogar esse bode justinho, essa calça um pouquinho mais larga, joga uma sandália bacana, aqui pelas cores, pela proposta, dá até pra jogar uma sandália com salto de palha, mais verão, que vai ficar linda, vai arrasar. E ela, como eu te falei, muito versátil, a gente também propõe uma camisa luxo nela, olha que linda, uma camisa no azul claro, que dá no tom do nude, ai, mas ficou muito clarinho, gente, mas ficou lindo, o azul claro com o nude, combinou. E o que dá extravagância ao look? Essa gola maravilhosa, linda, que vem com volume, com muitos babados, gente, é um look elegantérrimo, pra você trabalhar, jogar uma sapatilha, um saltinho baixo, se você gosta, joga um saltão também, vai estar maravilhosa. Então, gente, são looks versáteis, que a gente mostrou pra balada, coisinha mais curta, mais fresquinha, e pras mulheres que precisam, tá sempre passando em casa rapidinho, só trocar a blusinha, aproveitar a mesma calça pra noite, e pra um happy hour, aqui na Paraty, você vai encontrar todas as opções. E lembrando, gente, que aqui tem roupa pra mulheres, homens, crianças, roupa fitness, tudo que você precisa, você encontra aqui, dê uma passada que vale a pena conhecer a Paraty Modas.